Vem, pelo incrível que pareça, o Brookhaven atualizou e lançou aqui muita coisa nova, sabe? Foi uma atualização gigante que trouxe carros e muita coisa nova E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que lançou na atualização aqui do Brookhaven, sabe? Então, vem, eu vou pegar aqui um carro aqui do Brookhaven, doido Não, eu vou pegar exatamente, deixa eu ver, doido Pegar aqui o novo que lançou, sabe? Não, que no caso teve muito carro que lançou, mas esse aqui é um deles, sabe? Vem, olha só o jeito que é isso daqui, sabe? Não, o que que é isso, doido? Vem, esse aqui é um carro de bombeiros, como é que é, doido? Mas eu vou colocar aqui velocidade máxima turbo 3 e vou vir aqui na frente, sabe? E aí, vem vocês dois aqui, doido E vem, ele disse ali o que, vem? Ele disse... É, ele disse ali que, né? E ele disse ali que é isso? Vem, ele tá confuso, né? Mas como assim, doido? Esse é o novo carro que lançou, sabe? E ele disse ali, como é que tu pegou isso? Doido, eu peguei isso daí e simplesmente... Eu não vou dizer não, tá, vem? Sai fora Então deixa eu pegar aqui o meu carro aqui do Brookhaven, doido Mas como é que isso daqui funciona, vem? Tem esse item aqui que dá pra eu pegar e usar aqui no Brookhaven, não sei o que, doido Interessante, né? Não, mas é tipo um carro de bombeiros, só que ele foi, tipo, remodelado, sabe? Pois, doido, interessante, né? Tem esse daqui que, tipo, ele abastece aqui o carro, não sei o que, vem? E ele disse aqui, olá, eu quero trabalhar pra você Doido, tu quer mesmo? Não, tá bom, né? Mas, doido, como é que isso daqui funciona? Ou é tipo, ele foi remodelado aqui completamente aqui no Brookhaven, sabe? Doido, isso aqui é muito interessante, tá, vem? Ai, quando eu digo isso daqui, doido, não tô nem zoando, tá? É, ele tá vindo aqui de volta, né? Doido, tá, tudo bem, tá, se você quer ser meu segurança Vem, olha só a suspensão disso daqui, sabe? E ele disse ali, uau, o que isso? É, até ele tá impressionado, né? Ei, vem cá, doido Não, como é que esse carro, ele consegue ficar nessa suspensão, sabe? Simplesmente, vem Tá, eu tô vindo aqui na frente da velocidade máxima aqui do Brookhaven, doido Não, olha só o tamanho disso daqui, sabe? E ele disse ali, como é que tu pegou isso? Doido, eu digitei barra premium aí no Brookhaven, tá, vem? Não, e eu disse aqui, eu digitei barra premium, tá, vem? Não, se ele vai acreditar no que eu disse, não sei o que, doido Eu acho que não, né? E ele disse aqui, barra premium Não, vem, tem que ser maiúsculo, sabe? Porque digitar desse jeito aí não vai não, tá? E vem, eu tô vindo aqui na frente desse jeito Porque, vem, eu quero mostrar pra, tipo, todos os jogadores isso daqui, sabe? E ele disse aqui, não foi não Doido, é que você digitou meio errado, tá, vem? Tipo, não tá muito certo não, tá, vem? E eu disse que tem que ser maiúsculo, tá, vem? Não, e quando eu digo isso daqui, eu não tô nem zoando, tá? Mas, o que esse jogador, ele tá fazendo aqui, vem? Completamente do nada, vem? Não, deixa eu perguntar pra esse jogador aqui, vem? Eu perguntei aqui quem que é ele, doido Não, que eu não entendi essa não, tá? Ele, ele tá vindo aqui reto aqui na gente Não, completamente do nada, sabe? E ele disse aqui, meu arqui inimigo Tu tem esse tipo de coisa aqui no Brickhaven Não, arqui inimigo, vem, tá zoando, né? Não, mas, seguinte, doido Deixa eu pegar aqui o outro carro aqui do Brickhaven Não, porque eu quero ver isso daqui, sabe? Ó, e tem esse aqui também, né? Doido, olha só o jeito que é isso daqui, sabe? Não, isso daqui abre, fecha, não sei o que, vem? Vê, isso daqui é genial, doido Ó, mas esse aqui é de médico, né? Daí tem essa parte aqui, tem essa aqui também, não sei o que, doido Não, foi completamente remodelado, sabe? Tá, e esse outro aqui, doido? Será que dá pra mudar aqui o jeito que ele é? Como é que é, doido? É, deixa eu ver, doido Olha, eu tô aqui do lado e realmente não tem, sabe? É só esse, essa versão do carro que tem, né? Ué, mas, o que que é isso, doido? Ele tá vindo aqui, não sei o que, doido Tá, acho que é aquele jogador de antes, né? Até porque, vem, não deve ser outra pessoa não, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na frente, doido Nossa, vai vendo? Vê, isso aqui foi genial, doido Eu não tô nem zoando, tá? Aí eu vou ficar exatamente aqui, vem Nossa, ele passou mesmo, né? Não, tá bom, né? Simplesmente ele passou direto, né? E ele disse, ele sai e não brinca Doido, seguinte Eu tenho aqui uma missão aqui no Brickhaven que eu quero fazer, sabe? Vê, a gente vai ter que vir aqui na loja de camisas do Brickhaven E, vem, a gente vai mudar aqui nosso avatar Porque, vem, eu quero ver aqui a atualização, sabe? Eu não quero ficar fugindo aí toda hora, não sei o que, vem Eu quero simplesmente ver aqui a atualização, sabe? Tá, vou mudar aqui o... Ué, não foi? O que aconteceu aqui com o meu avatar, doido? Eu fui colocar um avatar verde Ele ficou desse jeito, sabe? Tá, deixa eu testar aqui de volta, doido É, não tá indo não, tá, vem? Ó, o vermelho, ele foi... Mais ou menos, né? Não deu muito certo, não, tá? E ele disse ali o que que é pra eu fazer, doido? Eu disse que mudou o avatar pra algo diferente, tá, vem? Não é simplesmente isso que tu tem que fazer, né? E, doido, ele colocou esse cabelo Não, não, isso daí não tá bom, não, tá? Tem que colocar mais coisas Não, porque só isso daí não vai dar certo, não, tá, vem? E ele disse que tá bom É, tá bom, né? Eu ia dizer que não, mas, doido É melhor deixar quieto, né? Tá, vem, vamos aproveitar e sair daqui E, vem, esse jogador, ele tá vindo aqui, não sei o que, doido E ele disse ali o que, véi? É, ele disse que, né? Não, simplesmente do nada, né? Aí ele virou o nosso paciente, né? Não, ele virou o nosso paciente que eu vou jogar aqui no Void, sabe? Tá aí a suspensão, doido, como é que é? Ah, tá, foi, né? Eu pensei que não tava dando certo, mas, na verdade, deu certo, né? Não, é isso daqui, doido Simplesmente, véi, o melhor carro de todos aqui do Brookhaven, sabe? E, véi, eu tenho que ver aqui se mudou alguma coisa aqui no mapa, sabe? Eu tenho que ver aqui todas as localizações Pra ver se mudou alguma coisa aqui, né? Ô, véi, seguinte, eu tenho aqui uma missão aqui pra vocês Que eu não sei se vocês vão conseguir fazer, sabe? E eu disse que fiquem aqui e não saiam, tá, doido? Aí, quando eu digo isso daqui, véi, eu não tô nem zoando, tá? E, véi, ele disse ali, ok Tá, seguinte, véi, eu tenho aqui uma missão aqui pra fazer no Brookhaven Que eu não sei se vai dar certo, não, tá? Eu tô vindo exatamente aqui, doido Tá, eu tenho que ver que essa parte de dentro, se tem aqui alguma coisa, sabe? Não, porque, normalmente, essa parte que tem umas coisas diferenciadas, né? É, não tem nada Vêi, eu não sei o que aconteceu aqui com o Avatar, não, mas Ele simplesmente, ele não carrega, né? Não, deixa eu colocar aqui, então, esse rosto E colocar aqui também uma calça, véi Não, mas que calça será que parece a minha, doido? Ó, será que essa aqui? Não, tem que ser um pouco diferenciado, é às vezes, né? Aí, eu tô vindo exatamente aqui, doido Aí, eu vou aproveitar e vou sair daqui, sabe? Ué, mas ele tá vindo aqui, doido Não, completamente do nada, sabe? Tá, vou aproveitar e vou sair daqui, doido Não, quanto antes eu sair daqui, melhor, sabe? E, doido, será que não tem uma nova casa aqui no Brookhaven? Como é que é, doido? Não, porque nem eu sequer sei direito o que lançou, né? Tá, vou pegar aqui uma casa aqui do Brookhaven, doido Eu tenho que ver que se lançou, né? Tá, deixa eu ver aqui, doido, ó Nós temos aqui muitas casas novas E, véi, pelo que eu tô vendo aqui, pela ordem das casas Não lançou nenhuma casa nova, não, sabe? Não, porque se tivesse lançado, véi Teria mudado aqui a ordem das casas, sabe? É, e realmente lançou não, né? E, véi, acho que é melhor sair daqui Porque, doido, não sei, ele veio, né? Ó, ele tá vindo ali atrás, não sei o que, véi Não, deixa que ele venha, sabe? Porque eu não tenho medo dele, não, tá? Não, mas, doido, eu tenho que ver que se não lançou mais alguma coisa Localização, etc, porque, véi Deve ter lançado, eu nem sequer percebi, né? Não, não, seguinte Eu tive aqui uma ideia, doido Eu vou vir aqui na academia aqui do Brookhaven Porque, véi, as chances desse jogador Ele vir aqui também, véi São muito raras, tá, véi? Ah, eu tô vindo aqui, não sei o que, doido E eu disse que vem cá vocês dois, doido Mas, quando eu digo isso daqui Eu não tô nem zoando, tá? E, véi, eles estão olhando aqui, não sei o que, véi Ó, seguinte, véi Tem uma missão aqui pra vocês dois, sabe? E eu disse que vamos treinar, sabe? Não, será que eles vão concordar ou não, véi? E ele disse ali isso Ele concordou, véi? Não, tá bom, né? Vou vir exatamente aqui E, doido, vou começar aqui meu treino, sabe? Ele disse aqui, deixa eu ir aí Não, doido, eu cheguei aqui primeiro Então eu vou treinar, sabe? Oxi, véi, ele quer furar aqui a fila assim do que, véi Eu que cheguei aqui primeiro, sabe? Enquanto isso, o outro, ele tá exatamente ali, não sei o que, véi É, ele foi ali atrás só porque o outro, ele foi ali também, sabe? Eu tô treinando aqui, véi Eu nem sei que treino que eu tô fazendo, mas Eu tô treinando, sabe? Eu queria saber que treino que é esse, mas Eu sou muito ruim, tá, véi? Eu sou tão ruim que não sei nem se quero o nome disso daqui, sabe? Doido, mas eu tenho que ver aqui se não lançou algum item novo aqui do Brookhaven, sabe? Tá, deixa eu ver aqui, doido Ó, item novo aqui do Brookhaven Pelo que eu tô vendo aqui Ué, mais sniper? Doido, isso aqui é novo? Não, não, tá zoando, né? Doido, tem uma nova sniper aqui no Brookhaven, sabe? Não, olha isso daqui, doido Definitivamente isso aqui é novo, sabe? Tá, véi, eu tô mirando ali na frente Nossa, doido, olha isso daqui, véi Nossa, será que eu consigo acertar ali, tipo, uma parte ali certa? Não, tipo, se eu mirar nessa parte, será que realmente pega aqui? É, realmente pega, sabe? Isso daqui realmente é impressionante, tá? Ó, essa parte que pega também, não sei o que, doido Doido, isso aqui é genial, sabe? Aí, eu tô aqui desse jeito E, véi, o que acontece se eu dançar aqui, sabe? Não, sério mesmo Eu vou começar aqui a dançar Ó, fica desse jeito, não sei o que, véi É, e aquele carro, ele chegou ali na frente, sabe? Ele voltou exatamente aqui, véi Ó, eu não tenho nada a ver com isso daqui, não, tá? O que aconteceu, doido? Não, olha o Pug, né? Ó, tem esse aqui também Eu tenho medo disso daqui, sabe? E, véi, ele tá olhando aqui Ó, mas, doido, eu não tenho nada a ver com isso daqui, não, tá? Ele disse ali E aí, quer falar ou não? Tá, eu disse aqui Não, né, doido? Não, talvez depois eu vou conversar aí com você, sabe? E eu disse que depois a gente conversa, sabe? Não, e quando eu digo isso daqui Eu não tô nem zoando, tá, véi? Ele disse ali Que quanto tempo? Vê, tu vai esperar aí, tipo, uns... Um segundo, sabe? Eu disse que espere 30 segundos, tá, véi? Eu não tô nem zoando, tá? E, véi, ele tá segurando ali aquele item do Brickhaven E ele disse ali Ok Aí, ele concordou, né? Não, mas deixa eu ver aqui Que item mais que lançou aqui no Brickhaven? Tá, deixa eu ver Será que tem esse daqui, doido? Ô, esse aqui atualizou, tá, véi? Nossa, vai vendo, véi? Não, isso daqui é novo, tá? Isso aqui definitivamente é novo, tá, véi? Nossa, isso aqui ficou top, tá? Tá, eu acho que é só isso aqui que lançou mesmo, né? Ou será que não? Eu não sei, né? Mas olha só isso daqui que top, né? Tá, deixa eu ver aqui Esse item, se teve variantes, véi? Nossa, teve mesmo? Vou ver isso daqui que ficou top, né? Ó, tem esse daqui que ficou bem interessante, né? E, véi, ele tá olhando aqui E ele disse ali que top Não, isso daí é verdade, né? Realmente ficou muito top, né? Ué, o dele também tem Doido, isso daqui sabe? Vê, isso daí realmente ficou genial Não, deixa eu ver aqui todas as variantes, véi? Ó, tem esse daqui que é o normalzinho Daí tem aqui a lanterna E tem aqui também esse... Essa silenciador, sabe? Ó, tem esse daqui também que é diferenciado Ó, tem esse daqui também que é... Ah, esse aqui é clássico Esse daqui é do Fortnite, né? Ó, tem esse daqui tem esse... Não, esse daqui sim é do Fortnite E tem esse daqui, né? Não, mas aqueles jogadores Eles tão treinando como é que é? E eu disse que para de me seguir, sabe? Não, sério mesmo E ele disse ali, não vou É, tá bom, né? Então tu vai ver eu pegando esses itens Aqui do Birkevin Para ver aqui as variantes, né? Ó, tem esse daqui também da Sniper, ó Tem esse daqui Ó, esse daqui é do Fortnite também Tem esse, esse E também esses dois aqui, sabe? Tá, isso aqui ficou muito top, tá, véi? Não, sério mesmo Isso aqui ficou muito top mesmo, sabe? E deixa eu ver, doido Ó, tem esse daqui também E esse aqui ficou como, véi? Tá, tem esse daqui Tem esse, véi Doido é muito item que lançou Que eu nem sequer consigo ver tudo, sabe? Vê, tem muita coisa que lançou, sabe? Ó, e tem esse daqui que é bem interessante, tá, véi? Esse aqui é meu favorito, tá, véi? Sério mesmo E ele disse ali que... Ó, e tá vendo aqui que não tem esse item aqui que ele tá segurando Ou seja Ó, tem esses dois aqui que são parecidos Tem esse e esse aqui Então os dois, eles têm funções diferentes, sabe? Não é interessante, né? Tem esses aqui também Não sei o que, doido Olha, meu favorito provavelmente é esse daqui, sabe? Não é interessante, né? E ele disse que ele quer ver uma coisa secreta Doido, mas como é que eu vou saber se tu vai me levar mesmo nessa coisa secreta, sabe? Não, tipo, que garantia que eu tenho, sabe? Tá, mas eu disse aqui, ok, né? Me leve E, véi, ele tá indo ali atrás Eu tenho medo desse jogador, tá, véi? E, véi, ele pegou aqui um carro aqui do Brookhaven Não, ele soltou esse item, não sei o que, véi Então vou soltar também, sabe? E, véi, ele tá vindo aqui na frente, mas... O que que você vai mostrar, doido? Me diz Eu vou seguir ele porque realmente eu quero saber aqui o que ele tem pra mostrar, sabe? Vêi, ele tá vindo ali na frente Oh, parece que é verdade, tá, véi? Não, pelo incrível que pareça, doido Parece que realmente ele tá falando que é verdade, sabe? E, véi, ele tá subindo ali, doido Tá, mas... O que que eu tenho que fazer, doido? Me diz Não, ele tá olhando aqui É pra pegar aqui uma casa do Brookhaven, mas... Pegar qual, sabe? E ele diz ali o seguinte Pega o vermelho Tá, o vermelho aqui no Brookhaven Não tem certeza, véi Não, porque se eu pegar isso daqui, doido Não vai ter como voltar atrás, não, sabe? Não, mas peguei, né? Doido, e o que demais que tem aqui, sabe? Não, pelo que eu tô vendo aqui, doido Não, pera Isso daqui é novo? Doido, tá zoando, né? Vem, tem uma nova pista de skate aqui no Brookhaven E, véi, ele chegou aqui E ele disse, ele viu Eu não minto jamais É, percebi, né? Vem, simplesmente tem uma pista aqui de skate gigante aqui no Brookhaven Que, tipo, pega aqui esse espaço inteiro, sabe? Vem, isso daqui é genial, doido Não, será que se eu pegar aqui o skate, ele... Ele muda aqui alguma coisa? É a mesma coisa, né? Não, o skate que o jeito que ele anda, véi É muito ruim, tá, véi? Tipo, eles fizeram aqui uma pista, mas, doido Essa pista aqui tá muito top Mas o skate, ele tá muito ruim, sabe? Ele simplesmente... Ele não faz manobras, sabe? Não, se ele fizesse aí, sim, ia ficar top, né? Tá, vou descer exatamente aqui, doido Ah, vai vendo, né? Top 10 manobras que eu tenho até medo, né? E, doido, olha só como é que é isso daqui de longe, sabe? Doido, simplesmente gigante, tá, véi? Não, e deixa eu ver se não lançou aqui mais coisas aqui no Brookhaven, doido Não, deixa eu ver aqui essa parte Tá, aqui não tem nada, não sei o que, véi Mas, e se eu descer isso daqui, doido? Deixa eu ver Tá, aqui nessa parte não tem nada, mas... Aqui será que tem? É, acho que não, né? Não, porque, doido É, realmente a casa aqui continua a mesma coisa, sabe? Realmente, é simplesmente que é a mesma coisa aqui no Brookhaven, sabe? E, vem, aqui atrás vai ter aqui uma coisa, né? Não, simplesmente que o cofre aqui do Brookhaven, né? Não, e detalhe Se eu vir aqui, acho que eu consigo vir aqui nos peixes aqui do Brookhaven Não, eu não lembro como é que vem aqui dentro, mas... Eu acho que tem um jeito, né? É, só que eu não lembro aqui agora como é que faz, né? Ué, mas, esse jogador, ele tá saindo daqui Não, você viu, doido? Ele simplesmente, ele vazou, sabe? Do nada, né? Não, eu não entendi essa não, tá, mas... Eu acendi aqui esse item aqui do Brookhaven Aí, apertei aqui, véi Não tá saindo aqui fogo, não sei o que, véi Não, mas, por que ele saiu daqui do nada? Deixa eu ver, doido Não, eu peguei aqui esse carro aqui do Brookhaven E, doido, eu tenho que vir aqui atrás pra ver por que ele saiu daqui, sabe? Aí, eu tô vindo aqui na frente, não sei o que, doido Mas, ele tá correndo ali Não, você viu, doido? Completamente do nada, sabe? Aí, eu tô chegando aqui na frente, véi Mas, o que que foi? Eu disse que o que foi E, véi, ele tá chegando aqui E ele disse ali, me deixe, por favor Mas, deixar o que, sabe? Ele tá simplesmente fugindo daqui Completamente do nada, sabe? Aí, ele teleportou, né? Ele acha que só teleportando vai dar certo, né? E, véi, ele tá indo ali na casa dele Ali do Brookhaven Eu tô vendo isso daí, tá, véi? Eu não entendi essa não, mas... Ok, né? É até mesmo melhor que ele tem medo aí de mim Que daí, doido? Eu vou conseguir aqui treinar em paz, sabe? Aí, eu tô vindo aqui na frente, não sei o que, doido Aí, ele pegou aqui meu treino aqui pra ele, sabe? Não, eu simplesmente saí daqui Ele pegou aqui meu treino, sabe? Não, eu tô vindo aqui, não sei o que, doido Eu vou começar aqui a treinar, sabe? Ué, mas... O que que tu quer, doido? Ele disse ali, sai, esse é meu treino? Não, mas quem disse que esse aqui é seu, sabe? O Oshivei Eu disse que o Oshivei aqui nas mensagens, né? Doido, porque isso daí não faz nem sentido, tá? Tipo, falando sério, tá? Não, começa a treinar aí Porque eu quero ver se tu vai treinar mesmo, sabe? Não, ele tá treinando aqui, não sei o que, doido É, boa sorte aí, porque eu vou treinar aqui essa parte, tá, véi? É, e de novo ele vem aqui, sabe? Ele tá olhando aqui E ele disse ali, sai, eu quero treinar aí Ah, e ele saiu dali e foi ali no seu treino, sabe? Não, tá vendo, véi? Ó, ele percebeu que ele tá ali É, mas ele só olha aqui pra mim, sabe? Não, tá vendo, doido? Tá, véi, eu vou começar aqui a treinar Não, quer ver, doido? Eu vou chegar aqui perto e vê Olha, ele já tá olhando ali, sabe? Não, tá vendo, véi? Completamente do nada, sabe? Ele simplesmente não me deixa treinar, sabe? Não, mas quer saber? Esse aqui ele não consegue me atrapalhar, não, sabe? Aí, peguei aqui esse peso, não sei o que, véi E ele disse aqui, me dê isso Ué, mas tá aqui do seu lado, sabe? Mas peguei, tá, véi? Aí, ele pegou esse item aqui do Brick Heaven Não, tá bom, né? Deixa esse doido aí, véi Porque, véi, eu vou pegar aqui E vou ver os outros itens que lançaram, sabe? Ué, mas ele veio aqui também Não, completamente do nada, sabe? E ele disse aqui, ele é egoísta Vê, isso não é verdade, tá, véi? Simplesmente ele não deixa pegar nem o item aí do Brick Heaven Simplesmente, véi, ele é muito egoísta, sabe? E ele disse ali, vamos treinar aqui fora, no ar aberto Vê, isso não é verdade, tá, véi? Peguei esse item aí do Brick Heaven Ele pegou ali, não sei o que, véi Mas, doido, quero ver que se lançou novos itens aqui do Brick Heaven, sabe? Eu tô vendo aqui, doido E pelo que eu tô vendo aqui, véi Não lançou nenhuma coisa nova, não, sabe? E, véi, ele tá olhando aqui Ele disse que sabia que o Brick Heaven, ao invés de 18 pessoas, cabe 20 agora no jogo? Vê, tá falando sério E eu disse que seria um doido Não porque eu quero saber, né? E ele disse ali, sim, eles mudaram e até mesmo melhor Doido, isso é verdade, tá? Realmente é melhor, mas... Vê, isso era um que eles mudaram Não dá hora, né? E ele disse que eu vou treinar em casa, véi Ele tá indo aqui na frente, o seu que é doido Tá, eu tô vindo aqui também, pra ver aqui como é que vai ser a situação, sabe? Aí, ele tá correndo aqui que nem doido, né? Ele acha que ele vai vencer aqui de mim, sabe? Aí, tô chegando aqui na frente, o seu que é doido Aí, detalhe, eu tô aqui com novas calças, aqui do Brick Heaven, sabe? Ué, ele tá vindo aqui nessa casa Ô, véi, eu fosse você, eu não virei aqui não, tá, véi? Sério mesmo E ele disse que essa casa é do meu primo Tá, essa casa aí é do seu primo, véi? Olha, boa sorte pra você, doido Porque, véi, o seu primo aí simplesmente me odeia, tá, véi? Ele tá chegando ali, não sei o que, doido Os dois, eles estão se olhando ali E aí, véi, tranquilo? E, doido, ele percebeu que eu tô aqui E ele disse, ele sai fora seu hashtags Oxi, véi Doido, eu não fiz nada aqui pra ele E simplesmente ele tá doido, né? E, véi, ele tá olhando aqui Doido, eu não fiz nada, tá, véi? Eu disse que eu não fiz nada, ele que tá doido, tá, véi? Eu não tô nem zoando, tá? E, véi, ele tá olhando aqui É, acho que ele tá duvidando aqui de mim, sabe? Ele disse ali, ok, acredito em você Ele acreditou mesmo, véi? Não, tá falando sério, véi? E ele disse aqui, ele é doido Eu sempre desconfiei Tá, isso daí realmente é impressionante, tá, véi? Não, ele é de mentira que o erro dele, véi Realmente é muito bom, sabe? E ele disse aqui, ele me persegue, esse roxo Não, mas, em momento algum, eu te persegui, sabe? E ele disse aqui, isso é verdade Não, né, não, tá? E eu disse aqui, não, né, doido Obviamente que não é verdade, não, sabe? E ele disse aqui, ele ainda disse que vai acabar comigo Doido, em momento algum, eu disse isso, tá, véi? E eu disse aqui, eu nunca disse isso, tá, véi? Não, e esse jogador aqui, ele vai acreditar em quem de nós dois, sabe? Não, porque até eu quero saber, né? E ele disse aqui, mentiroso Ele jamais falarei isso Ele é tonto demais pra, pra falar isso Ó, tá me chamando aí de tonto, véi? Não, o que ele tá dizendo, véi? Completamente do nada Pra, tipo, me defender, véi? Ele me xingou aqui no Brookhaven, sabe? Tá, véi, eu tô vindo aqui na praça, e doido Não, mas, o que esse jogador, ele tá fazendo aqui do nada? Oxe, véi, ele veio aqui do nada, não sei o que, véi Doido, ele tá olhando aqui pra mim O que que foi? Eu disse aqui, o que foi? Não, do nada, ele tá vindo aqui, sabe? E ele disse ali, nada, eu só tô vindo à vista Não, tá bom, né? Eu vou aproveitar e vou sair daqui E aí, adivinha quem tá vindo atrás, doido? Não, simplesmente, ele tá vindo aqui do nada, sabe? Eu vou parar exatamente aqui, doido Não, tá vindo aí à vista de novo E eu disse que tá vindo à vista aí de novo, doido? Não, porque eu não entendi essa não, tá, véi? E ele disse ali, sim, por quê? Doido, porque... Não, eu não vou dizer que por quê, não Porque, tipo, tá muito óbvio por que eu tô incomodado, sabe? É, mas, doido, a polícia chegou ali atrás, não sei o que, véi Olha, acho que infelizmente uma pessoa aqui vai ir presa, sabe? Não, tá vendo ali, doido? E, doido, ele tá olhando aqui atrás Ué, eu não entendi essa não, tá? Doido, o policial, ele vai vir ou não vai? Ué, ele tá pulando ali? Ô, véi, vem cá, sabe? Não, tô entendendo o que é pra fazer, né? Nossa, ele viu mesmo, né? Ó, doido, ele tá exatamente ali, não sei o que, véi Não, mas, aquele jogador, ele saiu ali do carro Não, e os dois, eles estão conversando ali, não sei o que, véi Doido, acho que eu devia sair daqui quanto antes melhor, tá, véi? Acho que simplesmente eu vou ficar preso aqui Até que eles saiam daqui pra, tipo, eu conseguir sair daqui Eu tinha até me esquecido que tem isso daqui, né? Ué, tem esse item aqui na bancada, véi Ah, então é daqui que vem esse item, sabe? É interessante, né, doido? Essa daqui eu não sabia não, tá? É, mas, não dá pra mexer aqui nos botões, né? Nossa, seria interessante se desse pra mexer E, tipo, se eu abrisse isso daqui Tivesse meio que uma água aqui vazando, sabe? Doido, ia ficar muito top, sabe? E, véi, ele disse aqui o que, véi? Ele disse, ele tá aqui Não, ele tá me denunciando aqui pro policial Ué, mas, o policial é aquele de antes, véi E eu disse aqui, oxi, tu é aquele forte, doido? Eu tenho certeza que ele é, sabe? E ele disse ali, não, eu sou filho dele Oxi, ele tem filho, véi? Não, até ele disse isso, sabe? Ele disse ali atrás, ele tem filho, véi? Ele disse ali, sim, tem oito Nossa, ele tem oito filhos, véi? Pois, o D é bastante, tá, véi? Não é querendo falar nada, não, mas, doido Oito filhos, véi? Não, isso D é muita coisa, sabe? Não, até ele disse aqui, que oito Vê, isso D realmente é impressionante, tá, véi? E, doido, ele tá segurando aqui esse item Aqui do Brick Kevin Mas, do nada, véi? E ele disse ali, o que foi? Tá desmerecendo? Vê, ele tá mesmo, tá? Eu disse que ele tá Eu falei, se você não deixava, doido? Não, eu tô falando sério, tá? Ele veio aqui as mensagens, não sei o que, véi Nossa, ele só olhou aqui pra mim E virou ali, do nada, sabe? E ele disse, ele tá preso, desce E se você é novo aqui, se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiser ir uma parte 2, comenta a parte 2 E vem, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais